Gente, seguinte, eu peguei a câmera do Brandon aqui e comecei a gravar, porque ele não para de jogar mais. Eu não sei aí quem lembra, mas saiu no canal um vídeo dele, que eu gravei também pra vocês, que ele não parava de jogar Free Fire. Ele não para agora de jogar, se eu não me engano chama Fortnite. Não para de jogar, e jogando no computador ele tá ali que ele não para pra nada. Eu vou mostrar pra vocês, pera aí. Não tem cabimento, eu cheguei aqui na casa dele, tem um tempo já, e ele simplesmente não para de jogar, ele me ignora. Olha isso aqui. O que é isso? Pera aí, calma aí que eu pulei. Vocês estão vendo isso? O que é que eu faço? Porque no último vídeo, eu tentei fazer um tanto de coisa e não adiantou nada. Pera aí, pera aí. Por que você tá gravando um vídeo do nada? Me explica. Porque eu quero mostrar que minha indignação com você não para de jogar, não para. O que é que eu faço, gente? Você joga comigo. Não, é o dia inteiro assim, não tem como eu jogar o dia inteiro. Se fosse só um pouquinho, só as duas vezes, beleza. Mas não para. Final de semana, tô em casa, tô de boa. Nosso Deus, meu Deus do céu. Tem um cara aqui dentro, pera aí, pera aí que eu vou continuar minha fala. Aê! Vocês estão vendo? Eu deveria pegar minhas coisas e ir embora. Não sei o que eu faço, mas da última vez eu fiz um tanto de coisa. Amor, dá pra você me dar atenção? Dá. Eu preciso de atenção. É? O que foi? Para que você fique comigo, eu vim aqui para a sua casa, você precisa ficar comigo. Ah, ficar... Ficar quê? Ficar comigo. Eu tô com você agora, amor. Gente, o que é que eu faço? Não tem como. Amor, faz o seguinte, desliga essa câmera. Cliquei. Amor, dá pra. Para, amor. Para, não pode fazer isso não. O negócio agora aqui, o cara vai aparecer alguém aqui e vai me atrapalhar. Isso é porque você não tá com o computador pra você jogar também. Por isso você tá com inveja. Não tô nada. Tá com inveja. Isso aí não pode ficar tanto tempo num jogo. Eu fico, eu gosto, eu gosto de jogar. O que que tem? O que que tem? Que você não me dá atenção. Eu te dou toda a atenção que você precisa. Não, eu preciso de mais atenção. Você tá no jogo aí, tem umas 3, 4 horas já. Faz algo pra mim. Pega aquela mudança aqui, eu deixei ele pendurado. Pra quê? Pega pra mim. Ó, gente. Como que pode? Meu Deus. Ui. Olha essa folga. Eu esqueci de mostrar. Colocou um ventiladorzinho aqui de frente, tipo, bonito. E ele tá ali, tipo, de boa. Alguém conta que não pode passar o dia inteiro jogando? Ui, meu Deus. Deu certo. Que susto. Pera aí, que daqui a pouco eu volto também. Vou ficar aqui com você. Gente, tive uma ideia aqui. Eu vou tentar tirar a atenção dele. Vou desviar a atenção dele pra outra coisa. Uma coisa que ele gosta bastante. Vou mostrar pra vocês. Eu pensei em pegar esse ovo de Páscoa aqui, que ele ama. Tem até de um vídeo que a gente gravou. Vou abrir aqui, ó. Olha isso, que delícia. Que ele ama. Vou levar lá pra ele, hein. Amor. Olha o que que eu trouxe pra gente comer. O quê? Amor. Não, você arrasou. Arrasou. Arrasei, né? Quer comer? Quer? Quero. Então, para de jogar um pouquinho e senta aqui comigo que a gente vai comer. Ah, não, amor. Não, não. Eu não preciso parar de jogar pra gente comer? Precisa. Não. Porque você vai lambrecar o computador todo. Não, peraí. Faz o voo pra mim. Desliga aquele ventilador. Vou até levar aqui pra você não pegar. Pronto. Isso. Só porque eu tava desfocando com a espalheira. Nossa, Deus. Desfocando. Você quer? Quero. Mas, por favor, me dá um texto. Você ama, né? Não. Olha aqui. Esperto. Você é bobo. Ficou com mais vontade. Vou ficar aqui, ó. Pegar um pedacinho, né? Quase. Nossa, eu sou muito bom, amor. Eu sou muito bom. Galera, galera, já que esse vídeo vai sair no meu canal, se quiser alguém me prende de Fortnite, me fala, tá? Me fala o que eu faço, porque eu tô muito bom mesmo. Meu Deus. Tô muito bom. Tá tão gostoso. Eu nem imagino. Ah, amor, sério. Vamos lá, vamos lá, vamos assim. Vou aproveitar aqui que eu tô no momento mais fácil no jogo. Se você desliga essa câmera, pega lá o outro notebook que tá na sala, a gente baixa... Ui, ui, ui. A gente baixa o Fortnite pra você e come o ovo de Páscoa e jogando Fortnite. Não, senhor. Você já tá... Gente, é porque ele já tá ali tem muito tempo. Tem que parar também pra fazer as coisas. Tá, eu faço as coisas, amor, mas eu preciso de focar um pouquinho aqui, porque eu tô me divertindo. Ah, então pode focar que eu tô comendo. Eu tenho tempo de diversão, por que eu não posso me divertir? Todo o outro... Nossa... Devolve, gente, devolve. Não, não pode pegar na minha boca. Então tá. Eu vou comer aqui mesmo, porque ele fica pegando na minha mão. Tá tão gostoso. Não tá? Ah, você não vai conseguir me comprar com o ovo de Páscoa, sinto mal. Não? Não. Tá com sede, né? Tô com tanta sede, tô comendo doce. Para. Realmente, minha boca ficou muito doce. Eu vou te pedir, encarecidamente, pra você pegar um copinho de água pra mim. Eu sempre pego pra você, você sempre pede, eu sempre pego. Tá na hora de... De... Porque todo mundo sabe, quando a gente come um chocolate, fica morrendo de vontade de tomar uma aguinha geladinha, né? Vou levar lá pra ele, hein? Amor, olha isso aqui. Congelinho ainda, do jeito que você gosta. Você quer? Olha, vou até pôr na sua boquinha. Nossa, amor! Olha aqui, ó. Amor, é o seguinte, tô com sede, minha boca tá totalmente doce. Acabei de comer chocolate. Pra ver se a gente come chocolate. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer assim? Você para de jogar pelo menos por 10 minutos. Toma um chocolate, vai no banheiro, toma uma aguinha. Tá. Porque faz mal ficar no jogo esse tempo todo. Tá. Ouviu? Cês tão vendo que ele não tá nem prestando atenção? Cê falou o quê? Pra eu tomar uma aguinha e ir... Parar 10 minutinhos. Amor, não dá pra pausar, amor. Isso aqui é um jogo online. Quanto tempo a gente vai precisar pra mostrar pra sociedade que jogos online não tem pause? Mas quando acabar a primeira partida, não precisa começar a outra. É verdade, isso é verdade. Então quando acabar isso aqui, eu jogo mais uma, duas ou três. E aí a gente... Não! Cês tão vendo que tipo, ele não vai parar. Vou ter que pensar em outra coisa. Não quer água. Quero, amor, quero. Põe na minha boca, por favor. Então para. Só me dar um bole. Um bole? Não. Amor, minha boca tá muito doce, sério. Não preciso de um bole de água. Tá geladinha, tá até suando. Ah, para, para. Cê vai comer alguma coisa, vai tomar uma aguinha e ir no banheiro. E eu agora? É. Não, agora é impossível. Não dá, tô no meio da partida. Essa partida eu tô indo muito bem. Então, infelizmente, amor, dessa vez vou ficar... Pelo amor de Deus, hein? Gente, sinceramente, eu já não sei mais o que é que eu faço. Porque eu já passei por isso quando ele tava jogando no Free Fire. Ele fica um tempão no jogo. Só se for uma coisa que ele gosta muito pra ele parar. Tá que clica ali. Misericórdia. Quando aparece alguém, eu tenho que clicar. Quem joga Fortnite sabe. Como que você joga Fortnite sem clicar? Tem que pegar umas madeiras. Uhul, essa parte tá minha. Cê vai ver. Espera aí que eu vou pensar em outra coisa. Cê vai... Uma coisa que você gosta muito. O que é que foi? Perdi. Agora vamos parar, sério. Toma uma água, vem cá. Eu perdi. Vamos tomar uma água. Eu não tô acreditando. Amor, vamos tomar uma água. O que é que é isso? Eu não tô acreditando que isso aconteceu. O quê? Eu acho que meu dia acabou. Não, meu bem. Que é isso? Depois você joga mais. Eu perdi, amor. Sabe por que eu perdi? Porque você ficou me fazendo vontade com essa água aí. Cadê essa água também? Eu vou tomar essa água. Eu vou tomar essa água. Agora eu posso. Agora que parou de jogar, pode. Um, 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 um. Gente, mas tava com seio. Cadê o ovo de Páscoa? Cadê o ovo de Páscoa? Cadê o ovo de Páscoa? Calma que eu te troquei por causa do jogo. Agora eu vou te trocar por causa do doce também. Não, pode dividir. Não, já comeu. Eu comi pouquinho. Tinha um monte de ovo de Páscoa aqui. Agora só sobrou isso. Não, só mais um pedacinho. Vou tirar ovo de Páscoa. Eu vou dar porque eu não sou igual você que fica negando o chocolate. Eu quero esse. O maior. Cheio justo. Chata. Não quis estar gravando também. Gente, ela tá me expondo. Deixa eu falar um negócio. Peguei a câmera aqui. Ela tá me expondo. Eu tava num momento de lazer. Você também já fez isso, você lembra? Quando você tava me trocando pelo Free Fire também? Porque você me fez aprender a jogar e eu gostei muito. Mas então, tá vendo? Eu vou te ensinar a jogar Fortnite. Você vai ver que é totalmente legal. Igualzinho o Free Fire. É muito legal, sério. Vou ver se eu gosto. Na verdade, eu não vou te ensinar, amor. Porque senão você vai começar a me trocar por ele. Entendeu? Não quero que isso aconteça. Já passei por isso uma vez. Não quero que passe de novo. Ó, dessa vez, perdi. Tô aqui. Vou te dar atenção, vem cá. Agora a gente vai ver um filme e tudo mais. E depois eu vou jogar mais. Só depois. Aí pode. Pode? Pode. Gostei. É, galera. Esse vídeo também não fui eu que comecei, né? Ela tá gostando de pegar minha câmera e começar o vídeo assim do nada. Mas, se você gostou, deixa o like. Se você joga Free Fire, deixa o like. Se você joga Fortnite, deixa o like. Se você já jogou ou tem vontade de jogar, deixa o like. E se você nunca jogou nem nada, aí, meu parceiro. Deixa o like também. Demorou? Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, se você já for inscrito, me segue no Instagram. É nóis. E dê atenção pras pessoas, tá, gente? Não vamos ficar só no jogo, não. Porque tem vida fora do jogo também. Exatamente. Então, um beijo. Vou lá jogar. Tchau! 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 Tchau!